Na região Nordeste Mineira, um carro com três pessoas caiu em um buraco na rodovia que dá acesso à cidade de Pavão, no Vale do Mucuri. Segundo as informações, o trecho passou por reformas após fortes chuvas. A gente conversa ao vivo com o repórter Fantoni Pesso, que tem os detalhes desse caso, Fantoni. Pista com asfalto recapeado. Será que tem sido oportunidade para os condutores dirigirem em alta velocidade? Não sei se é o caso desse acidente. Boa tarde para você, Fantoni. Boa tarde, Saulo Bernardo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Saulo, primeiro há necessidade de que os motoristas tenham atenção à via, porque esse trecho aí é um trecho onde nós mostramos aqui ano passado, por conta das fortes chuvas, houve danos, praticamente arrancou, praticamente não, arrancou todo o asfalto, toda a via, ficou interditada nos dois sentidos, aí o DR reagiu rapidamente, fez um desvio no local para que, até que fosse feita a recomposição da rodovia, posteriormente foi feita a reforma da 409, da 105, e esse trecho, então, estava em bom estado de conservação. Porém, houve novamente o deslocamento do terreno e a erosão. E tirou aí praticamente a pista, ficou reduzida, onde haviam duas pistas, ficou reduzida só uma, com depressão, e o motorista precisa ter atenção para não acontecer isso aí. O carro cair dentro desse trecho de erosão, a gente observa ali do canto esquerdo, o gabião ali, há um gabião, embaixo tem essa manilha metálica, esse dispositivo metálico aí, que infelizmente o terreno não teve a compactação, não estava bem sólido, e com a movimentação de veículos, aí ele acabou cedendo e formou essa grande erosão. Os motoristas, tem que observar, Saulo, porque você vê aí muita sujeira de um lado e o outro da pista, então, isso é uma característica de que alguma coisa está diferente no ambiente. Isso tudo tem que ser feito a leitura por parte do motorista, porque isso pode chegar a uma situação de algum risco, até mesmo para se fazer uma frenagem aí, já fica complicado. Então, primeira coisa, a questão da atenção dos motoristas, e segundo, saber. E agora, o que vai ser feito para resolver isso aí? O Departamento Estadual de Edificações e Estrada de Rodagem informou que já tomou uma medida para fazer um processo de licitação para a recomposição desse trecho. Então, o UDR já está atento, já sabe, já tomou a providência para fazer a obra de recuperação. Mas, enquanto isso, os motoristas vão ter que ter atenção, principalmente à noite, principalmente em tempo de chuva, com a visibilidade reduzida, de passar nesse local até que ele seja, até que seja feita a obra de recomposição, Saulo. Ok, Fantoni, obrigado pelas suas informações. Eu já passei nesse trecho aí, de Teoflotone até Pavão, são cerca de 100 quilômetros. Saindo de Teoflotone, 20 quilômetros depois, a gente larga a BR-116 e entra em outra rodovia, passando pelo distrito de Topázio, depois a cidade de Novo Oriente de Minas, até chegar à cidade de Pavão. É uma rodovia com muitas curvas, é uma rodovia sem acostamento e os motoristas, os condutores precisam ter bastante atenção nesse trecho aí, de Teoflotone até a cidade de Pavão, no Vale do Mucuri.